Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Gabriel, bom dia Marisol. Bom dia, estamos perfeitamente. Áudio e vídeo sensacional. Então tá bom, é um prazer estar aqui com vocês de novo e vamos lá, né, vamos falar de BBB. Vamos! Está vindo aí com grandes expectativas, né, esperamos que seja melhor do que o ano passado e assim sucessivamente, né, não? É isso mesmo. Eu acho que não tem como isso dar errado mais, né, o formato já é maravilhoso, todo mundo gosta. E depois dessa sacada do Boninho de colocar uma galera que já era famosa, eu acho que a visibilidade do programa, assim, aumentou horrores, né, Michael? Aumentou sim, Marisol, com certeza, porém tirou a chance, por exemplo, se era uma entre dez pessoas ia entrar no BBB, agora é meia. É verdade, isso também é verdade. E assim, eu acredito que, na verdade, o BBB, não sei se você prestou um pouco de atenção, mas assim, ó, geralmente, um ano é ruim, outro ano é bom. Um ano é ruim, outro ano é bom. É. Por exemplo, o meu ano foi, infelizmente, não foi o melhor, né, então o 18 foi magnífico, tanto que na saída da Gleice, que a Gleice foi a que ganhou, né, ela saiu, teve o paredão falso e voltou. Dizem que foi comparado à audiência da Copa, da final da Copa, não sei se é verdade, mas foi o comentário lá, que tinha lá na época. Ah, mas eu acredito que sim, viu? Sim, porque foi esse paredão falso, enfim, quase a mesma coisa que aconteceu com a Carla Dias nesse último, né. Aí o nosso não foi legal, aí veio o 2020, que foi bacana demais, e o 21, que já não foi tão quanto o 20, o 20 foi mais do outro. Porém, como as redes sociais estão cada vez evoluindo, crescendo muito mais, então, talvez o BBB21 tenha dado mais audiência nas redes sociais, mas na televisão o 20 foi maior. Mas você não acha também que o 20, ele pôde contar com um plus a mais aí, que foi, o pessoal tá todo mundo confinado em casa, porque foi logo no começo da pandemia, né, foi no ano que teve a pandemia. Então, o pessoal tava todo mundo em casa, assustado, e aí chega o BBB maravilhoso, cheio de gente famosa, pras pessoas acompanharem, então, você não acha que teve um plus a mais por causa da pandemia nesse 2020? Com certeza, com certeza, com certeza. Então, assim, teve gente que nem gostava de BBB, que começou a assistir e acompanhar. Sim, tinha pessoas que gostavam e também falavam que não, e tava lá na rede social, ó, loucamente comentando tudo. Sim, com certeza, e assim, teve pessoas igual, muitos amigos meus falavam, Marcos, eu só assisti o seu porque você tava lá, enfim. Aí tava assistindo de novo, e o 21, eu falei, pô, você falou que era o próximo? Porque tinha o que as pessoas fazia, elas ficavam em casa, e deu esse up, né, a pandemia acaba que o pôr a Rede Globo com esse ibope. Ô, Maicon, então, rapaz, tem várias especulações aí de pessoas possíveis, né, participantes do BBB, né, a galera gosta de antecipar e fica todo aquele murmurinho aí no pedaço. Quem que você acha dessas pessoas que o pessoal tem falado aí, que realmente vão participar do BBB 22? Pois é, Gabriel, eu acredito que a Jade Picon vai entrar sim, eu acredito que aquele Lucas Ottoni, né, não lembro o nome dele agora, Ottoni, isso. Tem um que eu também acredito que vai entrar, porém, tão falando que não, mas aquele Douglas da seleção brasileira de vôlei. Ai, tomara que ele entre. Eu acredito que ele também vai entrar. Você gosta dele, Marisol? Gosto, acho uma figura maravilhosa. Tem o Pedro Scooby também. O Pedro Scooby também estão falando, né? Pois é, o Pedro Scooby, aquela moça lá, a esposa da Ludmilla, Bruna Gonçalves, se não me engano. É verdade, estão falando dela também. Acho que é esse o nome, né? É esse mesmo. A Ellen Roche também estão falando que vai entrar. A Ellen Roche. Pois é, então, aí eu acho assim, que tá um... Um personagem, não, como que fala? Tá um elenco pesado, né? Tá um elenco bacana. Porém, eu ainda acho que o elenco de 2021 foi mais pesado ainda, eu acredito. Igual o Projota, Carol Conká, Phil, que sabe? Eu gostei do elenco de 2021. Achei que... Só que esse ano vai ter muita... O que vocês podem ter certeza, vai ter muita desistência com esse botão que o Boninho resolveu colocar na casa aí. É, tem um botão de desistência. Ai, tem isso? Tem um botão de desistência. Realmente, eu li alguma coisa. Vai ficar mais fácil de desistir ainda. Não vai precisar abrir o confessionário. E principalmente pessoas que já estão na fama, que já tem dinheiro, que não precisam tanto assim, né? Vão pegar e falar, que eu não preciso disso aqui não, na hora da... Porque a gente tem um lado emocional, que na hora do lado emocional da gente, a gente não controla, né? A pessoa vai chegar lá e pum, batendo o botão vermelho e depois vai se arrepender, com certeza. Ô Maicon... Ah, não, pode falar, Gabi. Ô Maicon, é o seguinte, a pessoa chegou lá no BBB o primeiro dia. Como é que é, cara? O primeiro dia já começa o jogo ou o pessoal faz aquele... Ah, vamos fazer aqui uma resenha do primeiro dia, vamos conhecer as pessoas e tudo mais? Como é que é, cara? Você que já esteve lá dentro do BBB, conta pra gente aí. Bom, na verdade é assim, ó... Geralmente eles ficam confinados, nem é muito pelo caso daquela... De você ficar ali afastado das pessoas pela preservação das pessoas. Não, muito do... Também, óbvio, mas o caso maior é a pessoa não ficar gripada, não levar nenhum vírus, tipo garganta, dor de garganta, pra dentro do programa da edição, né? Igual eu já tinha falado na outra entrevista. E na verdade, assim, é muito complicado. Porque você ficar naquele quartinho... Eu fiquei durante oito dias. Você fica num quartinho isolado, você só tem um livro. Você não tem relógio pra saber as horas, você não tem telefone, você não tem televisão, você não tem rádio, você tem a cama e um livro. Que pode ser o livro de mil páginas que você lê em um dia. E assim, é muito complicado, porque você não sabe o que que tá se passando lá fora. No meu caso, eu entrei na segunda-feira, né? Aí o programa estreava na outra terça. Eu lembro que na quarta-feira, a Ana Clara entrou no quarto já me filmando. Olha, você... Qual vai ser as suas expectativas pro BBB e tal, tal? Eu não tava esperando, eu tava tudo descabelado, sem camisa. Mas eu já coloquei uma camisa na hora e falei, ah, vai ser, não sei, veio o que eu falo bem na cabeça. Então, assim, você não sabe quando você tá confinado ali. Esse confinamento já é uma prova, porque tem gente que não consegue ficar ali e desiste. Porque você fica num quartinho, assim, como... Você desiste, cara, você consegue, você começa a ficar louco. É muito complicado. É difícil. Eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer, não sei o que que é. O que que tem entre aquela porta que você entra pra casa, aquele espaço escuro que a gente vê a galera sumindo lá, até você chegar no palco onde tá o apresentador, que no seu caso, acho que foi o Thiago Leifer, né? Como que é ali? É um corredor, é escuro? Tem gente te esperando? Como é que funciona isso? Essa portinha, ela é do lado da porta ali que entra pra sala. Ela fica um pouquinho meio que camuflada ali, mas a gente consegue ver. Se você olhar bem, assim, atentamente, você consegue ver. Ela fica do lado da porta que dá pra sala. Enfim, o que acontece? Ali é um corredor onde tem a estrutura toda da casa. Porque a casa do Big Brother, vou contar um segredo pra vocês. Ela fica do lado do Mais Você. O Mais Você tá aqui, aqui dentro do Projac. É. Você é vizinho da Ana Maria. A casa fica do lado do Mais Você. Vizinho da Ana Maria. Tanto que tem aquela, quem assiste o 24 Horas aí, tem a advertência. Aquela buzina da advertência. Quando eu saí do Big Brother e fui pra entrevista na Ana Maria, que logo no outro dia, de manhã, você vai pra Ana Maria, né? Eu cheguei lá, esperando pra entrar, eu escutando a buzina tocando lá na casa. Eu falei, caramba, a casa é aqui. Ô, Maicon. E, assim, aquilo ali é um corredorzinho. Oi? Não, não, pode concluir aí. É um corredorzinho o quê? É um corredorzinho muito escuro, muito escuro. Aí a produção fica ali esperando. Na hora que você abre a porta, assim, eles já tiram o microfone, porque você já entra lá sem o microfone, que tem aquele microfone que fica aqui. O pessoal não sabe, eu não sei se sabe, mas aquela, tipo uma corrente que tem aqui, tem um microfonezinho aqui, uma bolinha aqui, ó. É essa bolinha, o microfone. Muito bacana, muito bacana, Maicon. Bom, a partir de hoje, então, tá no BBB, tá na onda aqui com o Gabriel Enderson, com a Mari e, claro, com ele, o nosso brother, Maicon Santos. E a gente vai contar tintim por tintim aqui pra todo mundo, né, Maicon? Ei, brothers!